Só comunicar à casa que no último sábado, último final de semana, estive em Aparecida, depois nos deslocamos para Copacabana, na grande manifestação ali no Rio de Janeiro, com o presidente Bolsonaro, com outras autoridades. Mas em Aparecida, nós tivemos um encontro, que eu diria, histórico, a primeira romaria dos parlamentares católicos à Aparecida, à Casa da Mãe. E eu fiquei surpreendido, alguns deputados, notadamente lideranças conservadoras de direita, mas a maior parte dos deputados que vi nessa romaria, deputados de extrema esquerda. Mas que bom que estão nesses lugares onde o meu amigo deputado Gualberto, deputado estadual do Rio de Janeiro e a deputada Cris Tonietto, reafirmaram ali os nossos valores. Preciso assinar aí embaixo a defesa da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Um tema não só caro a este deputado, como é o mandamento da Santa Igreja. Então espero que os deputados... Outro tema tratado, dito, falado, era justamente a condenação, deputado Capitão Telhada, da liberação das drogas no nosso país. Um tema que está na ordem do dia. Muitos querem descriminalizar, como dizem, na verdade é intoxicar ainda mais as nossas crianças, os nossos jovens aqui no país. Então reafirmar esses nossos valores à defesa da vida, à defesa da família, à defesa dos nossos valores cristãos, aqui ou em qualquer lugar deste mundo. Muito obrigado, seu presidente. E se houver aqui o acordo entre os líderes, levantar a presente sessão. Parabéns pelas... Parabéns pelas... Parabéns pelas...